E no churrasco do milhão, não tem serrote não, viu? Aqui não, meu filho Doce barata, vai beber barata Vai! Dora o pau nesse som sobre a zongueca que eu tô chegando Me que tem que levar cigarros e gelo e eu já tô comprando Já aviso o pessoal que não é nada pessoal Amiga é amigo, cerveja é cerveja Separa as minhas, eu não quero ter dor de cabeça Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Não bebe da cara Pra não doer no bolso da minha calça Avisei pra todo mundo Pra galera da fumaça Quem pinta atrás de casa Pra não passar raiva Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Não bebe da cara Pra não doer no bolso da minha calça Avisei pra todo mundo Pra galera da fumaça Aqui não, serrote Da que cê passa raiva É o churrasco do milhão Tem que ter o tecladinho, meu filho Serrote é que passa raiva, amigo Bora assim, ó Dora o pau nesse sonho, sua biaza O guinec que eu tô chegando Quem que tem que levar Cigarro e gelo eu já tô comprando Já aviso o pessoal que não é nada pessoal Amiga é amigo, cerveja é cerveja Separa as minhas, eu não quero ter dor de cabeça Não bebe da cara Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Não bebe da cara Pra não doer no bolso da minha calça Avisei pra todo mundo Pra galera da fumaça Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Não bebe da cara Pra não doer no bolso da minha calça Avisei pra todo mundo Pra galera da fumaça Aqui não, serrote Da que cê passa raiva Ei rapaz Aqui não, serrote O churrasco do milhão Não tem mão de vaque nem liso Explodir!